e fala vizinhança beleza hoje dia 25 do 7 21 horas e 14 minutos vamos de bitcoin nesta noite galera que movimentação interessante né da btc vejam que nada muito fora do normal do que nós já vínhamos falando aí e analisando para vocês aqui no canal que já se inscreve no canal do seu like ativo sininho olha lá é ele respeitou né justamente aquilo que nós tínhamos desenhado aqui é dessas duas cunhas né na verdade como fosse um desenho de uma primeira né ele tinha perdido é uma mega cunha na verdade aqui ok mas ele veio testar aqui como esta parte na altura dos 67 68 mil é foi uma uma altura de resistência né não é para btc e nós tínhamos traçado essa linha ele fez exatamente isso nessa subida né ele testou aqui a parte de baixo dessa mega cunha triangular chegou até sair um pouco né desse desenho que nós tínhamos feito aí mas a nuvem de shimoku ela tá expressiva na compra ok as três linhas do canal de kieltener apontadas para cima vejam que a btc chegou navegar por cima do canal de kieltener deu uma perdida mas nada muito diferente do que ela faz primeiro porque ele bateu justamente nessa congestão onde está na memória do mercado nós temos colocado essa linha ou seja ele respeitou bateu bateu e aí o que ele fez nós tínhamos pré desenhado aqui ó eu falei pra vocês provavelmente vai fazer aqui uma cunha triangular uma acumulação para voltar a subir um pullback zinho ele veio aqui bateu continência na mediana do canal de kieltener até um pouquinho para baixo né que a mediana do canal de kieltener no gráfico de ar tá em 64 250 é ele veio bater na nuvem quase aqui na última linha da nuvem de shimoku aqui embaixo é em 63 e pouco ok ele foi no dia de hoje né podemos dizer assim ainda e e aí o que ele fez ele respeitou né então ele bateu a mínima em 63 456 mil e agora ele voltou desenhando esse mega martelaço bonito aí ok é muito provável que agora ele vai voltar a estressar essa linha a casas dos 67 68 mil vai romper muito provável ok e ele vai buscar de novo essa congestão que tá na memória do mercado onde ele bateu a primeira segunda terceira quarta tentativa ok e essa cunha é uma mega cunha triangular a diferença é que é dos outros halvings que nós tivemos da btc hoje nós temos ETFs de btc no mercado à vista que é até no mercado das ações então aquele aquele investidor que tinha medo de comprar é btc porque né não quer se expor a moeda tem medo né ou não sabe por onde comprar enfim inclusive que não sabe não não sabe por onde comprar tem aí o link na descrição para você abrir sua conta na bairros então mercado à vista trouxe isso então ele vai lá dentro da corretora dele compra o etf de bitcoin mas ele tá exposto né ao bitcoin lógico que a maioria deles tem um pouquinho de receio querem investir em bitcoin mas é esse foi o meio que eles encontraram aí para poder é entrar nesse mundo ok da criptomoeda e agora tem também o etf do etérico eu já tinha falado para vocês foi iniciado agora no dia 22 né dessa semana e aí tá vindo essa movimentação muito interessante da btc ele vem deu respiraço aqui muito provável que ele vai voltar estressar 68 67 aqui hoje quinta-feira final de semana chegando aí né mas já é sexta então final de semana chegando normalmente vai ficar um pouquinho lateralizado mas acredito que vai vir estressar 67 68 mil passando ele vai ter lá na casa 71 72 de de repente tá vai bater nessa altura aqui muito provável que ele faça aí um pullbackzinho ok é eu não sei aqui quanto que ele recuou vou medir de baixo para cima ok então falando aí de 7% né então se nós puxarmos aí vamos por aqui 15 por cento e meio ele buscaria exatamente onde eu tô falando aí 72 73 mil eu acho que seria o último pico mais alto né mas ele vai buscar mais ou menos acredito eu nessa altura aí de repente aí depois ele vai fazer um pequeno pullback para buscar pelo menos 80 85 mil dólar quem sabe bater 90 dá uma pré-recuadinha para voltar da pernada e buscar 120 mil doleta 110 mil pelo menos ok galera então isso aí no gráfico diário o rs estocástico aqui embaixo deu uma mega arrefecida e espaço respiro para a btc continuar subindo no diário inclusive a linha já começou a ficar flex de 0 a 60 em 60 e 3 vou dar uma passada rápida aqui no gráfico de 15 minutos só para gente sentir o mercado vejam que o gráfico de 15 minutos já está navegando por cima né do canal de que eu tenho uma movimentação bem interessante aí da btc tem fôlego de 0 a 100 em 81 muito provável que ele vai vir querer buscar o 68 67 aliás 60 é 67 mil de repente até lá em cima na 67 700 quase 68 ok gráfico de uma hora agora vamos ver como é que tá tá lá em cima tá em 0 a 100 em 94 e tá batendo justamente nessa média móvel lenta isso gráfico de uma hora vamos para o gráfico de quatro horas na btc movimentação interessante de 0 a 100 em 81 muito parecido com o gráfico dos 15 minutos é vai ter aqui a nuvem timoco para ela capotar mas muito provável que ela vai bater lá em cima na casa 66 680 tá aqui onde tá superior do canal de que eu tenho a linha do canal de que já ficou flex né tanto a inferior a mediana ea superior estão flex para o btc subir mostrando que ele vai sim buscar essa nova de novo essa congestão aqui no 67 68 mil dólares ok pessoal é gráfico semanal agora vamos para o gráfico semanal já tínhamos visto vejam que ela fez aqui uma um belo uma bela recuada mas manteve se segurou entre a mediana do canal de que a atoria superior isso no gráfico semanal nuvem timoco com força compradora flex para cima as três linhas do canal de de que a atoria embocadas para cima e o rs tocasco de 0 a 100 em 45 no semanal aqui fica muito mais visível aquela aquela cunha o desenho das duas cunhas que nós falamos ainda é uma dentro da outra então ele desceu testou lá em cima né bateu aqui nessa linha dessa mega cunha triangular bateu nessa mediana onde tem essa resistência e memória do mercado de uma pré recuada pegou um mega respiro e agora ele vai muito provar buscar 71 72 dependendo a podendo até estressar em 73 mil do leta ok e aí de repente ele faz só um pezinho e capota para cima se ele tiver fôlego aqui em cima ainda do rs estocástico nuvem e tudo mais e o mercado favorável é pode ser que ele já deu uma pernada impossível prova para casa dos 80 mil dólares tá nesse momento é arriscado inclusive é tá fora né é inclusive nesse pullback sim né eu tinha executado lucro aqui e aí eu fiz algumas entradinhas parciais aqui nessa chicotada dele aqui para baixo já colocando o lucro aí nesse momento tá em andamento né não coloquei lucro no bolso que não executei e não vou executar agora ok se inscreve no canal deixe seu like ative o sininho muito obrigado forte abraço valeu